7h33 Os candidatos à presidência dos Estados Unidos continuam a campanha pelo país Hoje Donald Trump volta à Pensilvânia pela segunda vez desde o atentado de julho para um comício Em 2020, ele foi derrotado por Joe Biden nas principais cidades do estado, como Philadelphia e Pittsburgh, tendo vencido no interior Ontem Kamala Harris deu a primeira entrevista oficial como candidata ao canal americano CNN Ela diz que pretende endurecer a lei contra a imigração ilegal e o tráfico de entorpecentes, além de defender o governo de Joe Biden Kamala afirmou que considera colocar um político do Partido Republicano no governo se ela vencer A declaração acontece após alguns parlamentares republicanos anunciarem apoio à candidata democrata Donald Trump e Kamala Harris têm o primeiro debate marcado para o dia 10 de setembro Bandeirantes 7h34 Política com Fernando Mitri Kamala Harris vai subindo aos poucos nas pesquisas, aproveitando os ventos favoráveis desde a substituição da candidatura de Joe Biden E as atenções começam a se voltar para o próximo debate, o primeiro e único de Kamala contra Trump Que já não tira proveito da imagem do braço levantado e a orelha sangrando daquele atentado Nem terá no debate, como teve contra Biden, um adversário paralisado a ponto de não contestar mentiras comprovadas Agora se espera algo bem diferente do novo confronto, marcado para o próximo dia 10, embora o ex-presidente seja um bom debatedor As regras devem ser as mesmas do anterior, com jornalistas perguntando aos dois Mais entrevista do que um debate Faltou ali, e vai faltar de novo, a sequência pergunta-resposta réplica, tréplica Com plena liberdade de movimentos para os debatedores, como você vê na Bande Mas mesmo sendo um confronto limitado, será fundamental no resultado dessa eleição Que diante da oscilação lenta das pesquisas, ainda está longe de uma definição